Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo aqui nesse canal e bom rapaziada, hoje estamos aqui com um vídeozão atualizado aí sobre o iFood entregador, né rapaziada? Mais um daqueles vídeos respondendo aí, trazendo para vocês umas dicas também e trazendo uma informação para muita gente que está querendo alterar ali a sua forma de fazer entrega no iFood, porém não está conseguindo. Ano passado a gente chegou a fazer um vídeo mostrando para vocês na prática como vocês fazerem a alteração, só que o que aconteceu? O iFood atualizou o aplicativo recentemente, nos tempos aí, com isso mudou algumas coisinhas ali, de lá e tal, uma coisinha foi para ali, outra coisinha foi para aqui e com isso traz muita complicação para algumas pessoas que acabam não sabendo por onde fazer agora com essa atualização, porque às vezes assiste um vídeo antigo aí, tipo, está diferente, era atualização antiga, enfim, eu vou aqui atualizar hoje de 2024 como que está aqui para vocês e vou fazendo passo a passo, tá? Porque muita gente também estava acabando, é, indo pelo caminho errado ali no aplicativo, não conseguindo achar as opções para você poder, é, efetuar ali, né, pedir a troca do seu modal ou inclusão. Enfim, vamos que vamos, vou deixar de enrolação, a gente vai entrar no aplicativo aqui, né, na minha conta e eu vou mostrar passo a passo para vocês e espero que eu ajude, então, vem que vem. Bom, rapaziada, vocês vão ver aí na telinha, vou botar aqui para vocês, né, já estou entrando aqui na minha conta, bom, vocês estão vendo aí, né, estamos aqui na minha conta, você vai vir aqui em ajuda, né, então você vai apertar em ajuda, vão vir aqui, ó, cadastro, dados, endereços e sem essas coisas, você vai vir no cadastro, né, essa parte de cadastro, apertou, pronto, parte de cadastro, aí vai vir aqui, ó, alteração de cadastro, alteração de dados bancários, alteração de praça, né, alteração de senha e aqui a última, ó, quero alterar a minha forma de fazer entrega, você vai clicar aqui, pum, cliquei, aqui ela vai direcionar você, né, para uma outra coisa, para poder abrir aqui no aplicativo, ó, tá vendo? E aí apareceu aqui, ó, forma de entrega, vai abrir essa parte aqui, para mim, apareceu essa parte aqui, e aí você vai fazer a inclusão aqui, né, essa conta minha aqui, ela não está incluída nessas modalidades, aí você vai clicar aqui a modalidade que você quer, pum, moto, quero incluir a moto, o que é que acontece? Só o que ela vai exigir para você, ó, você está alterando sua forma de fazer entrega de bike para moto, e muita gente, ah, então eu vou perder a modalidade de bike, cara, quando é para moto, geralmente faz uma meio que inclusão, então você fica meio que com as duas modalidades, então você fica com a bike e com a moto, quando for permitido, né, essa modalidade para você, porque isso aqui também, esse processo acaba demorando um tempinho, é, você vai ficar com essas duas, basicamente, ali, modalidades, mas, quando você coloca para carro, aí de fato ela faz uma troca mesmo, você perde a outra modalidade, entendeu? Bom, isso foi o que aconteceu comigo, né, outra conta também que eu tinha, aconteceu isso, essa aqui atualizada, a gente vai botar, eu já vou fazer esse procedimento aqui para incluir, né, porque eu tive que coisar a minha CNH e tal, enfim, aí agora a gente vai colocar aqui a nossa de moto, né, e eu fiz a inclusão, né, de moto, eu estava sem, então eu fiz a inclusão, enfim, só estava com a de carro, você vai botar aqui, e aí vai estar aqui, ó, sua opção de entrega, você está alterando sua forma de entrega de bike para moto, é, moto exige CNH carteira A, o que acontece? Não vai ter como você fazer essa inclusão aqui de moto, ou carro, né, ou a troca para carro, se você não for habilitado, então, eles aqui, eles vão pedir a sua habilitação, a sua CNH, muita gente até perguntava se eles pediam um documento de veículo e tal, não, aqui no aplicativo, né, do processo de medimento que você faz, eles vão pedir se você é habilitado, ele quer saber se você é habilitado para essa modalidade, você vai colocar a sua CNH e tudo e vai fazer a alteração ali, aí você aperta aqui, ó, alteração de forma, aí aqui ele vai pedir, né, ó, confirme seu CPF, informe seu CPF, envio de fotos e documentos, aí está aqui, ó, frente do documento RG ou CNH, que no caso você está fazendo para moto, então vai ter que ser a CNH, e verso também do RG ou CNH, entendeu? Aí você vai colocar aqui e vai seguindo. Com isso, rapaziada, você vai cair ali, né, meio que fica num chatzinho, né, também para você, e fica naquela espera. Isso aqui você só consegue fazer, rapaziada, se você, né, já tiver um tempo também ali no aplicativo. Então eu vou mostrar aqui outra parte que muitas das vezes aparece para algumas pessoas, que é essa aqui, olha, isso aqui, ó, forma de entrega. Aí quando você coloca ali para poder, faz aquele procedimento, cadastro, aí está ali, é, alterar a forma de, da sua forma de fazer entrega, aí tu clica ali, essa parte aqui de forma de entrega, essa aqui, ó, alteração não permitida. Precisamos que você tenha pelo menos 60 dias ativo e na plataforma. Por que que isso aqui aparece? Porque muitas das vezes você acabou de fazer a sua conta ali no aplicativo, você acabou de colocar a sua modalidade ali no aplicativo, entendeu? E com isso, por você ser recente no aplicativo e não ter nem 60 dias ali da sua conta ali no aplicativo aprovada e tal, bonitinha, você não consegue fazer essa troca de modalidade, você tem que esperar esse período, entendeu? Por isso que muitas vezes, eu falei disso até em uns vídeos anteriores, muitas vezes algumas pessoas, elas vão ali, dão início à modalidade, está disponível na cidade dela no momento, por exemplo, bike, e quando ela vai lá e faz a conta dela e consegue ser aprovada, ela fala, agora eu vou fazer a inclusão de moto. Só que aí não consegue. Por quê? Porque tem que esperar esse prazozinho aqui, esse meio de prazo. Só precisamos que você tenha pelo menos 60 dias ativos na plataforma com a sua conta ali ativa, entendeu? Então, né, se aparecer isso aqui pra você, você vai ter que esperar esse tempozinho aqui, até que quando você fizer todo esse processo que eu mostrei aí anteriormente, você entrando lá no aplicativo e vindo etapa por etapa, até chegar nessa parte aqui, olha, que é a parte aonde você tem que colocar ali, né, a modalidade que você vai estar querendo, né, e tal, essa parte aqui vai estar aparecendo pra vocês. Você simplesmente vai conseguir terminar aqui, efetuar o término do seu cadastro ali, né, da inclusão da sua modalidade. Então, basicamente, é isso, rapaziada. É assim que você faz aí essa inclusão da sua modalidade aí no aplicativo, entendeu? Se apareceu já direto aqui pra você, você já consegue fazer, mas se por acaso mandou você esperar, você vai ter que esperar um papo de uns 60 dias ali, uns dois meses a três, e aí você conseguir fazer, né, essa inclusão aqui ou a troca dessa modalidade. E lembrando que esse procedimento aqui também não é tão rápido, tá? Outra coisa também que muita gente me pergunta, ah, eu tenho um bike, eu tô fazendo essa troca pra moto, pô, nesse período que eu vou ter que esperar essa inclusão dessa modalidade ou essa troca, eu vou ter que ficar parado sem fazer entrega na modalidade que eu já só aceito, por exemplo, bike? Não, você pode continuar fazendo normalmente ali as entregas de bike e tal, até que chegar um dia que você vai ter a modalidade ali que você pediu, incluída ali na sua, no seu aplicativo, né, na sua conta. Ou, né, já entrar ali, já tá ali a troca feita e tal, enfim, entendeu? Então, nisso você também não precisa se preocupar que você consegue fazer, sim, e deixando ali até você ser aceito, né? Porque, coisa que eu falei no outro vídeo passado, Esse procedimento demora porque, às vezes, pra aquela modalidade na sua cidade, está com excesso, entendeu? Então, conforme for saindo, alguns entregadores for parando de fazer, vai liberando e aí, quando liberar, for sua vez, você vai conseguir ser incluído ali naquela modalidade. Entendeu, rapaziada? Então é isso, espero aí que eu tenha ajudado vocês aí com esse vídeo, né? Vídeos vão aqui sempre pra ajudar por vocês em questão dessas coisas aqui, né? Se você sabe aí de mais coisas, tem mais dicas, deixa aí nos comentários, Entendeu, que vai ajudar a gente também. Se você também aí sabe de mais coisas também, deixa aí que aqui é uma troca de ajuda, entendeu? Então, tamo junto, é nóis, deixa o likezão, compartilha e até o próximo vídeozão aqui de dica no canal. Fui. Fui.